A confusão entre torcidas organizadas foi registrada ontem após o impacto entre o Botafogo da Paraíba e o Queimadense pelo Campeonato Paraibano no estádio Amigão em Campina Grande. O conflito aconteceu na área externa do estádio. O torcedor de 21 anos ficou ferido e prestou ser levado para o hospital. O confronto teria sido marcado pelas redes sociais e só não terminou em tragédia porque a polícia entrou pelo meio. Vê só um trecho da confusão. Vale, vale, vale! Bora, bora! Bora, porra, bora, porra! Gente, você que tá em casa me assistindo agora, é por isso que a cada dia que passa, o futebol, infelizmente, os estádios, tem muita gente se afastando. Isso aqui são bandidos organizados, criminosos organizados, que se articulam antes do jogo, vai ter a partida dentro de campo, os dois times jogando, e vai ter os bandidos fora atirando pedra, atirando pau e atirando bomba. Eu acho que as instituições, elas são omissas e deixam a desejar, porque vocês acham que isso aí, ó, sujo do dia pra noite, não sujo. Isso aí é tudo programado, o cara compra com antecedência a bomba, compra o artefato com antecedência, tudo é comprado com antecedência, o cara já leva dentro do ônibus, dentro do carro, pra fazer isso daí. O que justifica o cara ter esse perfil de tanta maldade, de afastar pessoas do bem dos estádios, porque os bandidos estão tomando conta? Ei, faz isso não, meu amigo. Faz isso não, velho. Você precisa ser banido. Essa turma aí tem que ser banida do esporte. O esporte não é isso. O estádio de futebol é lugar de família, que eu tenho que ir com a minha família, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, é o lugar de família, do idoso, da idosa, de todo mundo, menos de bandido. Bandido tem que ser tratado no cacete, no pau, na chibanca, no cacetete, na bala de borracha pra sair daí, rapaz. Pelo amor de Deus, esses caras tão tocando terror nos estádios de futebol. Polícia nesses caras, rapaz. Aí depois, quando um sofre um disparo de alguma coisa, não, a polícia é violenta. Não, o policial atirou em mim. Claro, você vai pra um estádio fazer isso? Cadê as autoridades da Paraíba nesse sentido? Está afastando o povo de bem dos estádios, meu Deus.